Esse aplicativo, ele já é uma versão mais atualizada de um aplicativo que tinha se desenvolvido anteriormente. A Qualcomm pegou esse aplicativo, fez uma atualização, incluiu dados referentes a Zika vírus, ao combate ao Aedes aegypti e a esperança e a confiança que nós temos é que esse aplicativo será constantemente atualizado e melhorado. Principalmente no que se refere às informações, que elas constantemente são atualizadas, novos dados e novos meios de se conhecer esse problema estão sendo colocados diariamente e a gente espera que isso seja incorporado de maneira quase imediata a esse aplicativo. Então podem entrar informações também sobre dengue, chikungunya futuramente, expandindo essa ideia? Sim, a partir da ideia que o vetor dessas doenças é o único, que é o mosquito Aedes aegypti, nós temos que combatê-lo e para isso nós podemos incorporar informações não só da Zika, mas também da chikungunya e da dengue. Agora essas novas tecnologias, elas podem atingir um público diferente, aquele público que não vê TV. Como é que vocês estão avaliando essa estratégia? Hoje o acesso à internet, ela está sendo o meio mais eficaz de se divulgar uma informação, se divulgar uma notícia. Nós não estamos esquecendo os meios tradicionais de rádio difusão, estamos com campanhas também a serem desenvolvidas junto com o Ministério da Saúde, através da rádio difusão comunitária e da rádio difusão comercial, bem como através das emissoras de televisão. Mas gostaríamos de utilizar essa plataforma, esse aplicativo, para atingir um número muito maior de pessoas que está sempre no seu dia a dia acessando a internet através do seu smartphone. O custo desse aplicativo vai para quem? O aplicativo é totalmente gratuito, você baixa ele sem nenhum custo das lojas existentes na internet, das diversas marcas, seja iOS, seja Android, e você não paga nada para acessá-lo. O seu pacote de dados não é computado na hora que você acessa esse sistema, esse serviço. As empresas de telefonia em parceria estão custeando o acesso para esse programa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto